Vem cá, você conhece uma locadora de vídeo? Esse negócio era muito comum há alguns anos, mas perdeu espaço com as novas tecnologias. Mesmo assim, algumas lojas ainda resistem, viu? O Alain Ribeiro foi conhecer um cantinho desses, dedicado a quem ama cinema e que está aberto lá em São Paulo há quase 40 anos. Acompanhe. Em um dos prédios mais icônicos da capital paulista, o Copan, se esconde uma raridade. Uma videolocadora. Com o advento das plataformas de streaming, locais como esse foram perdendo espaço. Mas este ainda resiste ao tempo e atrai os mais tradicionais amantes da sétima arte. Eu gosto muito de cinema e nos streams não se acha os filmes mais importantes. O Paulo tem DVD e também tem VHS, coisas bastante raras. Geralmente eu costumo pegar no mínimo 10 para ficar com o prazo de um mês, mas às vezes 10, 20, depende do que eu preciso assistir na época. O Paulo, de 67 anos, é o proprietário. Neste espaço, ele reúne mais de 25 mil títulos, entre VHS, CDs, DVDs e Blu-ray. São 13 clientes catalogados, mas ele estima que fiéis, que geralmente frequentam o negócio, são aproximadamente 200. A gente começou no início de tudo, quando o pessoal ainda nem tinha videocassete. E começando a aquisição de videocassete, virou uma paixão. As pessoas começaram a crescer, o mercado começou a crescer muito forte. E a gente foi acompanhando, tivemos os altos e baixos, todas as fases até hoje. E o que mantém a gente hoje é justamente a paixão pelo filme, pelo cinema. A gente não tem dó de jogar isso aqui fora, que é cultura pura, né? E tem muita raridade, muito filme que o pessoal procura, que não acha no streaming nem para baixar. E é justamente para atender esse... Ficamos com essa fatia do mercado, né? Para atender todo mundo. Ele já chegou a alugar até mil filmes por mês. Hoje, não passa de 400. A locação custa 11 reais e o cliente pode ficar com o vídeo por dois dias. E quanto maior o número de filmes, mais tempo para quem aluga assistir. E a nostalgia é o que define o público que frequenta a videolocadora. Por aqui, existem clássicos que não são encontrados em nenhuma plataforma por aí. Hoje em dia, a gente está mais elástico na parte de devolução, que é o que prejudica sempre a locadora, era a devolução. Para não pagar a multa, né? Tudo mais. Então, a gente ficou elástico nisso. Então, a pessoa vem e pega... Acima de quatro filmes, eu já estou dando uma semana. Pegou dez filmes, tem mais tempo. A gente vai dando de acordo com a disponibilidade da pessoa de ir e vir, né? Tem dessas pessoas que estão, que são cinéfilos, são pessoas que estudam cinema, que trabalham com... Procuram, né? Ou filmes que não acham, né? Então, a gente está aqui para entender esse pessoal. E dentre tantos títulos, dá para ter um favorito? Bom, a resposta é sim. Só que dessa vez, o filme já foi alugado. E o que deu para mostrar foi só uma foto do Paulo com um card. Eu tenho um filme particular que mexe comigo. Então, chama-se A Partida. É um filme japonês. Ganhou o Oscar em 2009 como o melhor filme estrangeiro. E é um filme muito sensível. É um drama, né? Mas ele fala sobre o cara que transforma uma profissão em uma coisa muito delicada, muito bonita. Ele vai trabalhar numa agência funerária, você imagina. Uma coisa abominável, né? Então, as pessoas acabavam excluindo ele e ele transforma aquilo em uma coisa tão linda que as pessoas começam a ver como um ser especial, né? É muito bonito. E quem viveu nos anos 90 e 2000 se lembra muito bem. Para alugar um filme, era necessário cumprir algumas regras. Mas, será que elas ainda valem? Eu lembro que na minha época, se não entregasse rebobinado a fita, o VHS pagava multa. Funciona ainda? Ah, isso aí acabou, né? Senão a gente perde o cliente e não tem mais como. Então, a gente tem que ficar justamente a se adequar ao momento, né? Um dia, né? A gente lembra o quanto essas lojas fizeram sucesso. Era febre em todas as cidades. O pessoal juntava o dinheirinho ali para ir lá adquirir os filmes para assistir naquele fim de semana. Depois tinha que devolver. E era o medo disso aí que o Alan falou, de ter que pagar a multa por devolver depois. Então, tinha que tomar todos esses cuidados. Hoje em dia não existe isso mais, né? Você assiste mil vezes o mesmo filme ali na televisão ou no celular, está tudo bem mais fácil. Mas a gente vê que uma loja dessa continua aberta e a gente fica feliz, né? Porque mantém uma certa tradição.